Quando você se for chorei, chorei, chorei Agora que voltou eu sorri, sorri, sorri Quando você se for chorei Agora vai começar a rede, vai começar a rede, vem! Geraltomigo! Quando você se for chorei, 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 sorri, 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 sorri. Eita, tá um DJ de bem! Joga com o trango, o perigo te paga, hoje você tá perdendo uma linha, colocadinha, na terra De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Putaria começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk, revivinheta na mente E ela desce a xereca, enlouquecida a mente Putaria tá de volta, nossa namorada Que todo mundo te dá, nossa namorada Que todo mundo te dá, nossa namorada Joga contra o perigo te paga, hoje você tá perdendo uma linha Ô loucadinha, na terra é com a Tandauvinha De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Putaria, putaria começou, só que de um jeito diferente O GBR que tá lançando o funk, revivinheta na mente E ela desce a xereca, enlouquecidamente 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 Putaria, tá de volta Passando a mocinha, que essa tem cara que dó Quando você se for chorar